Abertura 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 Sc rôle Abertura 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 Bluv cort athlete Abertura Abertura Bluvec CONC not able foi iniciada pela iniciativa do Comitê, do Sr. Panov e da população e da população do nosso país. E isso foi a decisão para obvias na cidade de Velho Tarnovu, para a história e da cidade de Bolgaria, a reunião na reunião do Conselho 86 do Constituto da República. a palavra em que o governo de Tarnová é que o estado de Tarnová é a cidade de Tarnová e a cidade de Tarnová o governo de Tarnová é a decisão de 44-Has a 12 de aprile de 2019 e é fechado com o oficial de Tarnová a todos os tarnová a todos os tarnová a todos os tarnová um pequeno de Tarnová um pequeno de Tarnová um pequeno de Tarnová é um pequeno de Tarnová deixe-se sempre o coração de Tarnová desde o início a primeira vez é que esta nova década e a nacionalidade de tarnová pode ser feliz de Tarnová desiderpero 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 desidero 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 a césar desidero de rosa desidero a partir de Tarnová e césar uns peening e e a tem O Comitê é o Comitê, o Comitê é o Comitê, o Comitê é o Comitê. O Comitê é o Comitê, o Comitê é o Comitê, o Comitê é o Comitê. O Comitê é o Comitê é o Comitê. O Comitê é o Comitê é o Comitê. Obrigado. Obrigado. Obrigado.